comunidade. Muito bem, agora nós vamos falar da Serra Dona Francisca, norte do estado. Após uma série de acidentes que vem acontecendo no local, a Polícia Militar Rodoviária está fazendo um estudo para instalar novos radares. Novos radares, até porque já está confirmada a informação por parte da NTT, a BR-101, não é mesmo? Em Santa Catarina vai receber novos equipamentos, são aproximadamente 50 novos radares em toda a extensão da 101 e também agora a Serra Dona Francisca, a preocupação por conta dos acidentes. O Bezerra está acompanhando essas informações, o Bezerra está acompanhando e mais do que isso, está conversando com as autoridades, as autoridades em trânsito, porque é um anseio da própria comunidade. Os moradores que assistem ali com muita frequência, acidentes envolvendo veículos pesados, veículos de passeio e agora a comunidade quer, quer mais radares, fiscalização eletrônica na Serra Dona Francisca, você vai ver ao vivo já já, direto de Joinville. Mas agora, vem comigo, tem informação para você, SBT Comunidade hoje em Palhoça. Meu amigo, o que você vai ver em Palhoça hoje é algo inacreditável, dá para entender como é que essa calçada ficou desse jeito? Pode colocar no ar, a imagem é ao vivo para você. Olha aí, já estamos no viaduto do Pacheco, a imagem é ao vivo, viu minha gente? Agora 20 para o meio dia, o destaque é o continente. Alô minha comunidade do continente, olha o SBT ao vivo aí, está todo mundo aí, para que a gente mostre já já, o Arles está por lá, você vai ver com a gente. O Arles já está ao vivo no local, em instantes eu assistindo ele. Primeiro eu quero mostrar as imagens. Antes eu quero mostrar as imagens para o pessoal de Palhoça já botar no grupo de WhatsApp lá, seguinte, Fernando, aqui no meu bairro também tem problema. Então faz o seguinte, estou falando para você, essa é a oportunidade, você que liga a TV agora e almoça com o SBT, a nossa prioridade aqui é a comunidade, resolver o problema que incomoda a comunidade, que incomoda você de casa e hoje a preocupação é parar com essa calçada do Pacheco. Você está vendo ali o viaduto do Pacheco, mas não tem espaço para pedestre, minha gente. O problema é o seguinte, está tudo destruído, parece que passou um caminhão por ali, estragou tudo e isso já dura semanas. O que está acontecendo? Como é que faz para resolver? De quem é a responsabilidade? Por que que uma calçada nova não foi feita? Se a que existia foi danificada, foi destruída, por que que até agora não construíram novamente a calçada para o povo passar? Não é mesmo? Bicicleta, caminhando, seja lá o que for. Então é o seguinte, se você tem uma reclamação como essa, já manda agora, o microfone do SBT está percorrendo a Grande Florianópolis e ao vivo, não para, não para. E eu vou chamar o Arles já já para conversar comigo, direto de Palhoça na Grande Floripa. Mas agora, deixa eu conversar com o Bezerrão. Alô, Bezerrão! Ah, é reportagem. Então, Rodô, porque é o seguinte, no norte do estado, muitos acidentes vêm acontecendo na Serra Dona Francisca, a comunidade está cobrando por fiscalização eletrônica com radares, para que os acidentes reduzam. O Bezerra é quem traz os detalhes. Esse trecho da SC418 na Serra Dona Francisca tem se tornado palco de acidentes graves nos últimos dias. No início dessa semana, três acidentes foram registrados em menos de dez minutos, todos em locais próximos um do outro, e deixou um saldo de três mortes na rodovia. Em um deles, duas crianças de nove e outra de cinco anos perderam a vida. Elas estavam no carro que bateu contra um caminhão. No mesmo dia, a poucos metros da mesma rodovia, outro acidente grave envolveu três veículos e tirou a vida de um homem. Quem precisa passar todo dia na Serra Dona Francisca reclama do perigo no local. Bem perigosa. A gente desvia de um buraco, cai em outro, às vezes fura o pneu, e também é arriscado ter que frear em cima e dar um acidente grave, né? Então, precisa ser feito ali? Sim, quanto antes. Já deveria ter feito. Já para esse caminhoneiro, além dos radares, quem dirige também precisa ajudar. Mas é, tá, e todo dia acidente, quase toda semana, né? É, tá, até assusta a gente, né? Mas é complicado, né? Isso é dom de cada um, cada motorista tem que ser, tem que ter o acompanhamento também das estradas, é complicado, né? É, mas não tá fácil, não. E o radar agora também ajuda, né? Você colocar o radar aí, diminui a velocidade, que o pessoal aí não respeita, é complicado. Tem motorista que ainda não dá para ocupar, né? Tem motorista que apura na velocidade, é complicado. Não vou ocupar ninguém, né? Mas é a tensão de cada um, né? Estudos realizados pela Polícia Militar Rodoviária vão apontar exatamente quais os locais onde há necessidade da instalação de novos radares. O objetivo é evitar mais tragédias. A Polícia Militar Rodoviária ainda não informou os locais e quando os novos radares serão instalados. Enquanto isso, dirigir com atenção e respeitando as leis de trânsito ainda é a melhor forma de evitar os acidentes.